Tropa, o negócio é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu tenho aquele aviso muito importante pra vocês sobre Vida do Crime, o filme, galera. Pra quem não tá ligado, a gente tá com essa meta de 2 milhões de inscritos, que se a gente bater 2 milhões, eu vou tá trazendo o filme do Vida do Crime. E pra completar esse desafio, eu vou colocar aí pra vocês que se a gente bater essa meta, eu vou tá pintando o cabelo e a barba de vermelho, rapaziada, igualzinho do Cabeça de Fósforo. Então pra você que ainda não é inscrito no canal, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Você vai se inscrever no canal, depois disso você vai ativar o sininho e logo depois você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, galera. Fez tudo isso? Pra não perder mais nada aqui do meu dia a dia e do canal, vai lá no meu Instagram, me segue lá, arroba Alisson God, beleza? O link estará aqui na descrição, juntamente com meus outros canais, beleza? O Alisson Pro e o Alisson Vlogs, demorou? Hashtag 2 milhões, simbora pro Vida! Você guardou lá no meu quarto? Acho que tá lá no meu quarto, né? É, é um quarto que tem um peixinho na televisão. Ah, é lá no meu quarto, é que o Alisson gosta de ficar assistindo procurando o Dory, aí ele gosta de lá. Ele falou que era você? Não, 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 tá doido? Não fala mal da Dory! Não, enfim, né? Vamos buscar ali rapidinho o presente, então a gente já leva pra ele, né? Tá bom. Ó, aqui é o quarto, né, onde o Cãozinho falou aí, né, que fica o filme passando, que ele gosta, hein, Milena? Mas, enfim, é... Então, cadê a caixa aí que você falou que tá com o presente dele? Então, é que o presente não é pra ele, o presente é pra você. Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Hã? É o quê? É o Cãozinho? Cãozinho? Nicky, onde está? Cãozinho, Cãozinho, calma. Não é nada disso que você tá pensando. Calma, 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 Cãozinho. É o quê? Vocês vão namorar? Que namorar o quê? Não, 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 Cãozinho, não, Cãozinho. A gente... A gente é só amigo, né, o Milena? Só amigo e tudo mais, né? Isso, só amigo, só amigo. É, a gente não vai namorar não, Cãozinho. Tipo assim, a não ser, né? A não ser que você queira, né, Milena? Não, tá doido, tá doido? Eu sou modelo, eu tenho trabalho, eu tenho coisa pra cuidar, eu não tenho tempo pra essas coisas, não. Mas a gente pode ser amigo, se você quiser. É, 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 é... Amigo... É, não, né? É, amigo, né, tudo mais. Né, Cãozinho? Amigos, né, e tal, né? A gente vai ter que ser amigo, né? Já que ela falou isso daí. Tá bom, né? É, eu não vou ficar forçando nada não, né? Mas enfim, desculpa pelo beijo, tá bom, Milena? Eu acho que acabou acontecendo aí por causa do calor do momento, né, e tudo mais. Desculpa pelo que, senhor, que te deu beijo? É, também. Mas então, é... Só aconteceu mesmo. Fala aí, o... Vamos pra batalha de dança? É o que, Cãozinho? Batalha de dança. Não, não, não inventa esse negócio não. Vamos pra cá, vem pra cá. Mano, é batalha de dança o quê? A gente tem que mandar todo mundo embora da festa já. A festa já tá acabando praticamente. É o quê? Vamos lá, pô. Não, não, ele não vai pra batalha de dança agora, não. Que mané, de onde você tá tirando esse negócio de batalha de dança? Vamos lá, pô. Eu não sei dançar, não, Cãozinho. Que batalha de dança... Vamos! Ô, meu Deus. Ô, Milena, você quer ir nesse negócio de batalha de dança dele aí, lá embaixo? Ah, querer eu não quero, né? Mas a gente vai pra agradar ele. Hum, Cãozinho, ó, já tô avisando. Eu não vou ficar dançando, não. Você que vai ficar dançando, entendeu? Mas você não sabe fazer esse passo aqui, ó? Que passo, que passo? Vai ganhar alguma coisa, quem vencer essa batalha? Você começa assim, na mãozinha, assim, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ela tá balançando a mãozinha. Ó, aí você faz aqui, aí... De repente, você faz aqui, ó. Hum, olha o menino. Vou te colocar numa escola de dança aí. Você quer ser bailarino? Não, aí não. Não? Bailarino é bonito. Cisnei e tudo mais, balé, essas coisas. Não quer não? Ixi, ele não quer, não. Tá, então vamos lá na sala, lá, que eu acho que o pessoal tá esperando lá. E a gente faz esse negócio aí, dessa batalha de dança que você tá querendo aí. Nossa, Cãozinho, você inventa cada uma. Esse Cãozinho inventa cada coisa, velho. É negócio de... De festa, é negócio... Olha lá, ó. Olha que eles já vieram na frente. Olha, os presentes dele tá tudo ali. Ainda bem que ele agradeceu. Nossa, essa irmã da Milena também é bonitona, né? As duas é gêmea, né? Por isso. Irmão, o banheiro fica lá em cima. Você pode ir lá, tá bom? Ah, ela vai no banheiro. Pode ir lá, Emily. É no andar de cima, tá? Ela vai no banheiro? Tá, vai lá no banheiro. Tá, demorou, então. Cadê? Ah! E aí, ó, Bulldog? Tá quietinho aí no sofá aí, doidão? Oxi. Tá quietinho por quê, mano? Ô, 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 deixa eu ficar em paz aqui na minha aqui. Não vai participar, não, da batalha de dança, não? Não, não. Tô afim, não, de participar. Tô afim de participar. Olha o calãozinho do jeito que ele já tá ali, já. Eita. Não, então demorou. Fica olhando aí, você dá as notas, hein? Vamos lá, então, galera. Pera, peraí. Cadê? Cadê o Ez, doidão? Cadê o Ez, ô, Bulldog? Ué? Cadê o Ez, doido? Cadê o Ez? O Ez foi no banheiro, pô. Tá lá no banheiro lá. Ah, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Ele participa também. Ô, segurança, qual é? Vou falar com segurança aqui. O negócio é o seguinte, ô, segurança. Você também vai estar participando aqui da batalha de dança, entendeu? Então, você pode ganhar até um a maisinha aí, dependendo se você ganhar aí a batalha, demorou? Ô, beleza, obrigado, hein? Ok, então. Vamos lá, então. Primeiramente, quem vai ser? Vai ser a Milena. Vamos lá, então, Milena. Quando o Ez chegar, ele participa aí também. Posso ir? Posso ir? Pode ir, então. Vamos ver qual vai ser a sua dança aí. Três, dois, um, vai. Ó, até que ela sabe que é isso, ó. Ela tem o remolejo, vai, ó, ó. Ah, para, para de fazer isso. Que isso? Ó, tá ficando vermelha. Olha lá, olha lá, ficando vermelha. Chega, vai, chega. Vai, calãozinho. Eu? Não, então eu vou. Deixa eu ir, calãozinho. Deixa eu ir, então. Ô, Budok, vai anotando aí, mano. Vai anotando as notas aí, hein? Deixa eu colocar aqui, então. Agora, minha dança, eu vou, vai ser. Deixa eu pensar. Hum, já sei qual vai ser a minha dança. Vem, 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 vem. Hum, hum, hum. Segura aí, hein? Segura aí, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa daqui é a dança do Star Wars, doidão. É a dança do Star Wars. Aqui, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Como a festa vai prolongar aí e tudo mais, vou pegar uns negocinho pra nós aí fazer mais dança aí, demorou? E aí, o negócio vai fluir até amanhã de manhã. Pode crer? Pode crer. Fechou. Vou buscar uma caixa de som gigantesca ali. Milena, pode ir ali também já praticando ali só as danças ali já com eles. Hum, hum, hum. Pegar uns negocinho da hora, mano, que vai até amanhã de manhã. Hum, hum, hum. Hum, hum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cãozinho, cãozinho, o que foi, cãozinho? Quem é? Quem é que tá aí, cãozinho? Quem é que tá aí, cãozinho? Tiraram meus barril, tiraram tudo, sério? O que é isso, cãozinho? Tiraram tudo do meu free party. Tiraram. O que foi, cãozinho? O quê? Tiraram meu barril. Que negócio de barril? O que tiraram aí, cãozinho? É o quê? Meu hack. Seu hack do free party? Tiraram seu hack do free party? Tirar o meu... Tirar o meu barril, não aguento mais, não. Oh, meu Deus do céu. Calãozinho, eu já te falei que não é pra você ficar usando esses negócios de hack no Free Fire, calãozinho. O quanto... Se baixar a Polícia Federal aqui, alguma coisa aqui, te procurando aqui, eu vou deixar você ser preso, hein? Tô avisando. Depois você não vem chorar, não. Não vem chorar, não. Tô mais aguentando mais, tá? E, ó, então, ó, faz o seguinte. Para que esse negócio de Free Fire aí, vê alguma outra coisa que você gosta aí, que você queira fazer, que a gente dá um jeito, entendeu? Não. Eu queria virar piloto de Fórmula 1. É o quê? Piloto de Fórmula 1. Meu Deus do céu. Não tem uma coisa melhorzinha, não? Tipo, ah, quero virar um... Deixa eu ver. Quero virar um... Uma criança que brinca no quintal. Pronto. Não, não, não. Eu quero ser piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Vem comigo, então. Meu Deus, ele só inventa... Olha os caras logo de manhã ali. Ixi, os cachorros já estão latindo os pitbulls, já. Logo de manhã. Aí, vem cá, sapar. Vem cá, sapar. Vai ser essa gorota. O que que é isso, dois? O que que vocês estão fazendo aqui, dois? Ah, para. Jogando sinuca. Jogando sinuca. Ô, calma assim, você não tem idade pra isso, não, tá? É só maior de 18 anos que pode jogar isso daqui. Sabia, né? É, só maior... Eu queria jogar. Não, você não pode jogar ainda não. Você pode jogar aquela pequenininha, aquelas mini sinucas, sabe? Ah. Tá, ó. Ah, e a outra coisa. O que que foi? Acabei de receber um e-mail aqui, ó. Hum. Você pode pegar aí, agora você vai pedir pro seu pai, tá? Sua conta tá banida, viu? Ah, eu não tô mais aguentando isso por isso, não. É, ele falou ali que tiraram os barril do Free Fire lá, não sei como é que funciona. Então, fico usando um hack aí, fico usando um hack. Comprou três hacks no meu cartão, esse negócio aí, a conta foi logo suspensa. Vou ter que comprar outra conta pra você agora. Aí, tá vendo aí, calma assim. É, calma assim. Tá vendo, tá vendo? É fogo, hein. Tá, fogo. Mas e aí? Você dormiu aqui, Wesley? Eu dormi lá no sofá, lá. Tava toda hora que eu fiquei com preguiça de ir embora. Ah, tá. Ô, a Milena, ela saiu cedo? Ela saiu de manhã? Nem vi ela saindo. Foi embora, foi embora. O motorista veio buscar elas aí. Ela falou que tinha que ir à sessão de foto, alguma coisa assim. É, ela é modelo chique, né, e tudo mais. Mas, enfim, se liga. É... Calãozinho aqui agora, né? Tá querendo, tá inventando. O que que é? Ser piloto de Fórmula 1. Ó as ideias. Acho que não consegue, não. Não tem capacete pra ele. Mas ele tem aquele carrinho, não. É verdade. Corre, pera, pera, calãozinho. Bate nele, não, calãozinho. Bate nele, não. Bate nele, não. Corre, corre, corre. Eu não te dou mais dinheiro. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Ah, tá voltado em mim, né? Então, ali tem uma mini... Não bate em mim, não, rapaz. Ele tem uma mini Lamborghini, entendeu? Ele tem uma mini Lamborghini. Eu tava pensando... Eu vi lá, elétrica, né? Então, eu tava pensando em ter um parque, um negócio assim. É um local assim, meio afastado da cidade. E ver se... De levar ele, entendeu? Eita, calãozinho. Cadê? O calãozinho tá pulando igual. Dá um pulo. Cadê? Ah, tá aqui. Então, o negócio é levar ele pra dar uma volta aí, ó. Não sei se vocês estão afim de ir, se vocês têm que resolver alguma coisa. Como é que é? Eu tô de voa, dá pra nós ir. Eu vou ter que ir lá resolver umas coisas lá em casa, umas papeladas lá. Ah, não. Qual coisa? Não pode ir. Receita, essas coisas. Ah, você tromba aí, ó. Você mora aqui perto aqui. Qual coisa você tromba nós aí, Wes? Demorou? Não, demorou então. Já é de casa já. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Não, já pula aí. Se eu gosto de pular aí, calãozinho, pula aí, né? Toda vez, ô menino. Menino. Fico fazendo bagunça e tudo mais. Ué, ele sou. Fala, o que foi, budog? Fiquei sabendo que você tomou um fora aí. Quem falou isso? Calãozinho. Nossa, calãozinho é linguarudo, hein, velho? Nada. Não foi que eu tomei fora, não, mano. A menina... Não sei se... Ficou sabendo aí que eu e a Milena se beijou? É, eu fiquei sabendo que você foi me dar um beijo nela. Não, não. Ela me beijou, entendeu? Enfim, a gente se beijou e tudo mais. Aí o calãozinho apareceu bem na hora, entendeu? Aí, tipo assim, do nada, eu mandei uma, né? Tipo assim, ah, e aí? Ela só não é minha namorada porque, né? Sei lá, não sei se ela queira, né? Ela já logo pegou. Não, não, eu sou modelo, não sei o quê. Eu viajo e tal. Ô, calãozinho! Pera aí, calãozinho! Pera aí! Eita, caramba! Ó, vamos seguir. Vamos ter que ir seguindo ele aí, beleza? Vamos de moto nós dois. A gente vai seguindo ele, porque é meio perigoso esse carro dele. Eita, caramba! Demorou, demorou. Ai, ai, aqui. Vamos ali pegar as motos ali. Você sabe se as motos aqui na garagem, doido? Pera aí, pera aí, calãozinho. O segurança se abastecer tá aqui, ó, cheguei. Tá, já vamos pegar já. Eu acho que hoje eu vou com a Hornet, doidão. Faz tempo que eu não ando com ela. Vai na S1000 aí e tudo mais aí. Demorou, demorou. Você tá precisando comprar uma moto, hein, fião? Só anda com essas daí. Ah, mas essa daqui era a minha, né? Mas vamos ver de pegar... Se trocar essa Hornet também, pegar uns motosão mesmo gigantesco. Esse cara aí tá mentindo. Tenta arrumar 1.200, doidão. 1.200 é da hora, tio. Brabona. É, vamos ver. Cadê? Ô, calãozinho, bora aí? Vamos passar? Pode, pode ir na frente aí. Vai na frente aí devagarinho, controlando aí, hein. A gente vai te seguindo aí. Isso, vai indo. Levar ele lá nesse parque aí, o Bulldog. Que lá é bem tranquilo, é mais vazio. E a gente já... Já deixa ele treinar um pouquinho, né? Ele já aprende a dirigir um pouco. Pra cá, calãozinho. Vai no acostamento, no acostamento. Na rua não. Na rua não. Aqui, ó. Pelo canto. Isso, vai. Vambora, vambora. Acelera aí. Para aí, pô. Tô chegando. Calma, calãozinho. Tem que ir devagarinho. Eita, cuidado. Ó, aqui é um lugar... Isso, pode passar. Pode acelerar agora. Agora pode ir na frente aqui. Vai devagar, não precisa ir muito também, não. Aqui é um lugar que tem uns negócios aqui meio diferenciados. Que agora vai dar pra você dar uma voltinha pra cá, entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu já até puxar no grau aqui. Faz tempo que eu não dou empinadinha aqui. Aí tudo mais... Ó, ó. Ah, eu vi dentro da garupa, hein? Não, na garupa não, calãozinho. Tá doido? Aí, ó. Tamo chegando, ó. Tamo chegando. Deixa eu encostar aqui. Aqui é um negócio de pista de skate. Aí, calãozinho. Aqui, ó. É um lugar aqui. É meio que um parque, assim, meio evacuado. Entendeu? Ó, tem um pessoalzinho andando de skate ali. Vem cá, vem, ó. Vem cá. Olha lá, eles ficam andando de skate ali, fazendo manobra e tudo mais. Tá vendo? Aí aqui você pode ficar dando volta com o carro pra gente dar uma treinada aí. Ver se vai ser piloto, entendeu? Ver se você vai conseguir. Faz o seguinte. Pega o carro. Tá, pega o carro. Vá até lá na frente e volta. Acelerando. Vamos ver. Dá uma volta, vai. Dá uma volta no quarteirão todo aqui. Dá uma volta aí. Vai, acelera. Pode ir. Vai embora, vai embora, vai embora. Boa. Já ele volta. Ô, Bulldog, se liga. Falei, falei. Lugarzinho da hora aqui, né? A molecadinha lá, cheia de... Da hora, pô. Molecadinha andando ali de skate. Da hora, da hora. Legal. É um lugar tranquilo, né? Dá pra trazer ele aqui e tudo mais. Às vezes, sim, né, mano? Quando nós não tinha dinheiro, nós vivíamos em uns lugares assim. Você tá ligado, né, mano? Com certeza, com certeza. Não é só ficar deixando o moleque lá dentro de casa, lá na tecnologia. Não tem que saber o que é a realidade também. Isso. Tem que saber, entendeu? Tem que ter tempo pra tudo. Mas cadê o cãozinho, doido? Tá demorando pra dar a volta dele? Ali. Ah, ele chegando ali. Ele tá vindo ali. Tudo mais. E eu acho que a molecada vai ficar de olho no carrinho dele, hein? Aê, boa. Parou, parou. Desce aí. Desce aí, cãozinho. Nossa, tio. Deixa eu dar uma volta nesse carro aí, tio. Eita, é do meu filho aqui. Ele dá uma volta. E esse menino? Ai, não era... Não, que carrinho bonito. Não era você que tava no parquinho aquele dia, tentando brigar com o cãozinho? Eu não. Não era eu não. Aham, não. Não era não. Ô, cãozinho, eles podem dar uma voltinha no seu carro aí? Não. Só uma volta, cãozinho? Deixa eles dar uma voltinha no seu carro. Só uma voltinha. Eu vou e volto, por favor. Só uma voltinha. Não, ó. O carro é dele, eu não posso pedir, tá? Mas aí, aquele skate de vocês ali. Eu posso dar uma volta lá no skate de vocês? Eu achei legal. Não, também. Eita, caramba. Aí, ixi. Não, beleza, então, né? Só se ele deixar andar. Posso dar uma volta? Não, ele é meio enjoadinho. Ele é meio enjoadinho. Ó, cãozinho. Faz o seguinte. Continua treinando com o seu carro aí, beleza? Vai lá. Vai lá treinar lá. Vocês também. Volta lá pro skate de vocês. Não queria mesmo. Aí, ô, Bulldog. Se liga, mano. Dá um liga. Olha aí. Olha as mães ali. A mãe da criançada ali, da molecada ali. Você tá ligado, né? O que eu já pensei, né? Já vou fazer uma graça com a motoca, né? E, ó. Vamos ver que se ela vai... Vai, vai, vai. Pega lá, pega lá. Vai, vai, vai. Fica de olho no carrozinho aí, doido. Vou dar uns saltos aqui nessas rampas aqui, doidão. Oi, lindas. Que isso, velho. O Herácio vai ficar como? Daquele jeito, meu chegado. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos dar já uma rampadinha aqui, ó. Opa, op, op. Que isso? Tá caramba. Quase que eu acertei o cãozinho. Ó, cãozinho. Ô, tá maluco? É pra você dar a volta no quarteirão. É pra você dar a volta no quarteirão. Ô, Bulldog. Traz a moto aí. Vem com ele. Vem com ele. Segue ele dando a volta aí no quarteirão, doido. Cãozinho. Não é pra ficar aqui, não, doido. É que a galera fica saltando aqui, entendeu? Não é pra ficar aqui, não, maluco. Aí, as mulheres comentam alguma coisa ali, ô, Bulldog. Ixi. Não, tá bom, né? Eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Vai vocês dois aí. Eu vou dar uma volta aqui. Pô, o cãozinho foi bem chatinho, velho. Não deixou... Ai, vamos acelerar aqui, ó. Primeiro aqui, primeiro aqui. Vai, pulou. Vai. Boa, 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 boa. Ai, caramba. Ai, passamos. Pô, o cãozinho foi muito chatinho, velho. De não ter deixado ali a molecada ali. Né, dar uma volta ali. Deixa eu ver ali, ó. Fala com eles aqui. Fala, eles tão andando ali, ó. Opa. Ô, molecada. Outra hora que eu vier aqui, meu filho tiver mais de boa ali, eu deixo eles dar uma voltinha, tá? Deixa eles andar um pouquinho. Ele é muito chato, muito chato. Eu não queria mesmo. Muito chato. Não, não. Beleza, beleza. Foi mal aí. Falou. Eita, can... Que isso, budogue? Pulando aí, doido. Tá maluco? Cadê o cãozinho? Tá aí, ó. Ele aí atrás do tu aí. Cadê? Cadê o cão... Ó, ô cãozinho, vem cá. Vem aqui, cãozinho. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O negócio é o seguinte... Fala aí. Tá com fome? Tô com fome demais. Vamos fazer o seguinte... Vamos passar lá no BK Line. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vamos passar lá no BK lá pra gente comer um lanche. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Cadê? Eu sei que você não gosta muito, né? Mas você vai ter que experimentar. Porque o mech tá fechado, entendeu? Sei que você não gosta muito, mas você vai ter que experimentar. Eu queria uns 10 Big Macs. Não, não. Vai ter que ser 10 Big King. Não vai ter Big Mac de hoje. Caramba. Vai na frente aqui. Vem na frente. Vem na frente. Ô cãozinho. Ô cãozinho. Cadê? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Você devia ter deixado eles dar uma volta no seu carro. Você não quer voltar ali, não? Não quer... Só uma voltinha, cãozinho. Então beleza. Vai, vai na frente aí, cãozinho. Vai. Nossa, cãozinho não deixou mesmo aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá comer o lanche lá. Tamo chegando aí. Ô cãozinho, você reclama, hein? Ô, o mech tá fechado, pô. Você vai curtir ali o BK. Eu quero ir pro mech. Não, não. Você vai curtir aqui. Você vai curtir. Ô meu Deus. Tá fechado hoje, gente. Vai na volta aqui. Aí, pronto, ó. Para o seu carrinho aqui. Para o seu carrinho aí. Ó, já tá sujo a frente do seu carro aí, hein? Você vai comer o negócio aí e já era, viu? Ó, Bulldog. Cuidado. Quero no McDonald's. Tá, mas aqui também é bom, pô. Aqui também é bom. Opa. Boa tarde, boa tarde. Vem cá, vamos pedir aqui. Opa. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Ó, a gente vai querer aí... Eu vou querer o meu. O meu pode ser um... Um Reart Stopper com seis hambúrguer. Pode ser? Seis hambúrguer? Isso, com batata grande e refrigerante, beleza? Eu quero o Big Mac. Você quer o quê? Big Mac. Então, com batata grande e refrigerante também, calmozinho. Pode ser. E refrigerante. O seu, Bulldog? O meu eu quero com oito hambúrguer. Pode adicionar o outro hambúrguer aí. Sim. Estamos tendo uma promoção aqui do Big Trem. Você quer colocar também? É o quê? Ganha alguma coisa com isso daí? Isso. Pode ser. Pode incluir aí. Pode incluir. Eu nunca ganho essas coisas mesmo. Pode incluir. Tá bom. Ó, tá preparando aí. Vamos lá, então. Cola aí. Vamos esperar ali, rapaziada. Vem cá. Vamos lá. Esperar esse negócio aí, desse lanche ficar pronto aí, porque vai demorar, entendeu? Mas já já a gente comer. Estão com fome? Estão com fome? Eu tô cheio de fome, hein? Eu tô com bastante fome, meu. Nossa. Mas eu queria ir no Mac. Tá. Você vai no Mac, mas fica tranquilo. Comi o Burger King achando que você tá no Mac, entendeu? Calma, calma. Ó, o negócio é o seguinte. O lanche daqui, ele tem um gosto diferente. Ele é bom. Que que é isso? 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 Não é meu aniversário, não, doido? Ah, senhor, você acaba de ganhar o sorteio do lanche premiado. Que sorteio de lanche premiado? Que que é isso? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É, parabéns. Ô, Bulldog, o que que tá acontecendo aqui, Bulldog? Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, não, velho. Tá acontecendo. Mas é o aniversário, né? Pera aí, ó. Calma aí. Não é seu aniversário, não, cãozinho. Vamos, explica. O negócio é o seguinte. A gente tava com uma promoção, você pegou o lanche da promoção Big Train. E você vai ganhar um carro parecido com o trem. Credo, moleque! Ah, não. Cadê? Cadê? Eu quero ver isso daí. É o seu lanche. É o seu lanche, cãozinho. Você ganhou. Você ganhou um carro aí, doido. Quando você tiver 18 anos. Fiquei aqui fora. Deixa eu ver esse carro aí. O carro que parece um trem, um lanche. Que que é isso, doido? Ele... Eu não tô entendendo esse negócio. E do nada a gente ganhou esse trem aí, doido. Viu? Olha isso, cedo. Tá gravando isso daí? Tá gravando? Não, tô gravando. Olha, ele foi lá buscar. Ué, como é que cabe um carro ali? Não tô entendendo. Tem um carro ali? Alguém? Não dá pra não ganhar. Se a gente quer ter... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso daqui, doido? Meu Deus do céu. Olha aqui que você ganhou, cãozinho. Caramba. Que isso? Deixa ele montar aí, senhor. Deixa ele montar. Entra lá, cãozinho. Entra lá. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse negócio aí. Olha o tamanho desse lanchão. Entra aí, cãozinho. Entra aí. Entra aí. Eu quero ver. Eu quero ver. Quero ver você pilotando esse negócio aí. Entra lá. Ele entrou? Entrou? Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou... Aqui, cãozinho. Entrou? Vai, dirija aí. Vamos ver, cãozinho. Creto! Nem dá pra ver o globo do menino. Olha isso. Só viu o coquinho? Vem cá, cãozinho. Ele adorou. Boa, cãozinho. Boa, cãozinho. Olha ali. Caramba. Ele adorou. Ele adorou. Olha isso. Caramba, velho. Vem cá, cãozinho. Deixa eu dar uma volta com isso daí. Deixa eu dar uma volta com esse negocinho aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Isso daí é prêmio de um em um milhão. Por isso você vai ganhar um hamburgão. Oi, oi. É bom isso daqui, hein? Deixa eu ver. Eita, eita. Ó, ó, ó. Eita, caramba. Eita, eita. Tá pegando alguma coisa aqui. O que que é isso? Eita, ele balança? Ele balança? Ele balança. Ele dá uma balançadinha aqui e tudo mais. Tá, vou vir na rua que eu acho que é mais seguro, né? Deixa eu vir aqui. Aê, boi. Ó, creto, velho. Olha esse carrinho aqui, doido. Olha esse negócio que o calãozinho ganhou, velho. É muito legal, doido. Olha, olha que maneiro. Você tá maluco. O calãozinho tem muita sorte. Vem, calãozinho. Vem cá. Caramba, como é que ele vai levar isso daqui, velho? Com licença aí. Deixa eu entrar. Deixa eu dar uma voltinha aí. Calma aí, Buda. Calma aí, calma aí. Caramba, calma aí. Ô, calãozinho, você vai dirigindo? O que que você vai fazer? Eu gostei muito. Mas aí, é... Sabe aqueles menininhos lá da rampa? Sei. O que que tem os meninos lá da rampa? Então, como eu ganhei esse carro aí, eu podia dar pra eles, né? Mas você não falou que você gostou muito do carro? É, porque não foi bom o que eu fiz, entendeu? Não foi legal o que você fez de não deixar ele andar no seu carrinho? Não. Entendi. Caramba, você tá vendo isso, Buda? Que orgulho, hein, mano? Tô vendo, né? Pelo menos aí, é. Tá bom, eu sei mesmo. É isso aí, ó. É que você já passou por isso, né, ô, calãozinho? De não ter as coisas, né? Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos levar lá pra eles e ver qual que vai ser a reação deles. Eu vou dirigir. Tá, pode ser. Pera aí. Você dirig... Ô, calãozinho. Você dirigindo, calãozinho? Tem certeza? Vou. Eita, cara. Então, beleza. Então, beleza. Ó, o... Meu amigo. O tamanho do pote do menino? Então, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar o carro aqui do meu filho aqui. Não, nada não. Nada não. Nada não. Vai lá, calãozinho. Entra lá. Eu vou deixar o carro dele aqui. A gente busca depois aqui, beleza? Tranquilo. Guarda ele pra vocês. Beleza. Muito obrigado aí por ter comprado o lanche nosso. Eu que agradeço. Ô, Budog. Vai lá que o menino já tá indo, Budog. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Opa, valeu, valeu. Eita, só deixa eu... Eu vou colocar o carrinho dele mais pra cá aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar o carrinho dele aqui. Aí, ó. Pronto. Aê. Beleza. Vou seguir ele lá, mano, porque agora o negócio vai... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Ô, cadê? O da lanchonete. Ô, meu camarada. Eu vou deixar a moto, beleza? Vou deixar a moto aqui que é melhor. Beleza, valeu. Deixa eu parar aqui. Vou deixar a moto aqui que aí fica melhor. Que depois a moto pelo menos tem seguro. O carrinho do calãozinho não tem. Vambora então, doido. Bora, calãozinho. Bora, 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 bora. Caramba, é apertado esse carro aqui, doido. Olha isso. Muito apertadinho. Eita, cuidado, calãozinho. Muito apertado isso daqui. Ó, o negócio tem que ver se eles vão estar aqui ainda, né? Porque faz mó tempo a gente pôr lá, comeu e voltou. Você vai fazer isso mesmo, calãozinho? Você vai doar pra eles? Vou mesmo. Ah, tá. Ó, pera aí. Vai devagar, vai devagar. Tô vendo umas crianças vindo aqui, ó. Eita, vai devagarinho. Pera aí, eu acho que é eles. Eita. Ô, molecada. Ô, molecada. Desce aí, desce aí rapidinho. Desce aí, desce aí. Oi. Deixa eu parar aqui. Desce aí, calãozinho, desce aí. O meu filho ali, ele quer falar com vocês aí. Ele quer falar um negócio pra vocês. Fala aí, calãozinho. É que eu não sou chato assim, entendeu? Aí eu trouxe esse hamburguesão aí pra vocês. Pra gente brincar? Sério? Isso. Tá, mulher? Sério? Sério? Isso, minha. Isso, minha. Não, até acabou. Ó, que negócio. Aqui lá dentro tem hambúrguer também, olha isso. É, tem hambúrguer também? Tem, né? Ó, aí dentro. Ô, molecada. Molecado, se liga. Esse calãozinho... Ó, é que ele falou assim, meio que assim. Não é só pra vocês brincar. É de vocês. Ele tá dando pra vocês dois esse carrinho, tá bom? Sério? É sério. Fala pra eles, calãozinho. Fala pra eles. Isso mesmo. Ele tá dando pra vocês, tá? É porque ele já foi menino de rua, entendeu? Essas coisas. Aí, sabe, ele ficou meio ressentido. E aí, se vocês também quiserem outra hora marcar, de dar uma voltinha no carrinho dele, ele falou que vai deixar também. Legal, muito obrigado, tio. Muito obrigado, calãozinho. Aí, novos amigos. Ô, calãozinho, calãozinho, pergunte se eles têm celular aí. É verdade, calãozinho. Vocês têm celular? Tem, vou te passar. Passa aí, pega aí, ó, o calãozinho já fez amizade, já serviu, né? Serviu, já fez amizade. Passa o meu aqui também. Aí, ó, pronto. Ô, Bulldog, vamos fazer o seguinte? Deixa ele ir fazendo amizade. Pegou aí, calãozinho? Peguei. Aí, ó, molecada, ó, tamo junto aí, beleza? Aproveita o carrinho. Cuidado, hein? Brinca mais carrinho, ok? Guarda os skates aí dentro. O meu é a Alisson, o dele é Bulldog e o dele aqui é calãozinho, beleza? Obrigada, mano. Tá bom, tio, muito obrigado. Opa, tamo junto. O que foi, calãozinho, que você esqueceu? Ah, eu acho que foi a chave do coisa ali. Bora aí, então, Bulldog. Bora aí, bora aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Você vai na garupa, você tá ligado, né? Ixi, então beleza. Vai na garupa, fião, vem na garupa. Ou você quer ir no carro do calãozinho? Não, 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 não. É, eu me entrei, Bulldog. Então, beleza. Ele não quer, não. Olha, a molecada adorou o carrinho, velho, adorou. Você viu, calãozinho, muito bom fazer essas coisas, essas atitudes, tá vendo? Falou! Olha lá, moleque. Olha lá, foi os dois embora, adoraram. Aí, calãozinho, você vai merecer um presente aí. Você foi muito legal da sua parte, tá bom? A gente vai fazer um novo negócio. Vamos embora, que lá em casa a gente conversa, beleza? Tá. Pô, a atitude do calãozinho foi bonita, né, cara? Foi legal, né, o Bulldog? Foi da hora, foi da hora. Foi da hora, lá, moleque. Porque no comecinho lá, eu achei ele meio assim, eu falei, oxe. Oxe, por que ele tá fazendo isso? O tempo não precisa disso, não precisa disso. Então, mas aí... E quebrar, comprar outro. Pelo menos ele fez amizade, né, com a molecada também. Aí, o portão abriu e tudo mais. Bora aí, bora aí, eu vou indo na frente aqui, com ozinho. Deixa eu passar aqui. Ué! Oxe! Oxe! A limusina da Milena tá aqui. Tá Milena, doida. Será que ela tá aí? Pera aí, Bulldog. Pera! E aí, meu amigo, tudo bom? Ô, mano, tudo bem, senhor? Você é motorista da Milena, né? Ô, mano, sozinho, sozinho. O que ela tá fazendo aqui, o carro dela? Então, ela pediu pra avisar que ela tá te esperando lá dentro e ela quer falar com você. Pra falar comigo? Sei não, cãozinho. Fica aí, eu vou lá conversar com ela, cãozinho. Vai, mostra lá pro motorista dela aí o negócio aí. Fala pra ele o que você fez, beleza? Beleza! O que será que a Milena aqui é? Achei lá. Opa, boa tarde, segurança. Opa, boa tarde, patrão. Vou conversar com ela lá. Ué, e o que a Milena tá fazendo aqui, gente? Ainda não tá entendendo. Tá bom, tá bom, eu vou avisar ele, tá? Tá bom, pode deixar. Tá, tchau. Oi, Milena? Oi, Alisson. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá pegando? Do nada você apareceu aqui, nem avisou. Então, é que eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Ué, vou falar um assunto sério comigo? O quê? O que que tá pegando? Então, é que... O que tá pegando? Eu com uma oliva. Eu com uma oliva.